Boa tarde, boa tarde, pessoal. Como minha belezurinha está. Ai, que linda. Ai, que delicadeza. Aqui eu fiz uma mudinha, ó. Essa aqui dá uma flor linda, ó. Também fiz muda dessa aqui, ó. Essas aqui estão se recuperando. O gato me estragou todas as minhas flores aqui. Estão recuperando. Vão ficar bonitas. Vão ficar bonitas. Eu acho muito, muito linda essa folhagem aqui. Eu acho muito linda. Essa aqui também, ó. Aqui eu fiz muda daqui. Olha que linda essa. Aqui vão abrir. Que lindezas. Ó, a coisa mais linda. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Deixou toda essa beleza pra gente admirar. Ó, que pintura maravilhosa, linda. Isso é muito lindo, ó. É só Deus mesmo. É benção de Deus. Olha que lindezas, ó. E vai abrir tudo, ó. Maravilhosas. Ó, tá enorme. Aqui tem mais uma. Foi só eu mudar. Fiz essa muda aqui, ó. Que tá lindo, ó. E era pra ter tirado mais. Tem muito aqui. Minhas samambaias. Aqui tem mais uma muda. Aqui tem uma baguncinha, ó. Meu marido trouxe a escada pra arrumar umas coisas aqui. Essa aqui também tá bonita. Essa aqui tá uma lindeza, ó. Que maravilha. Ó, essa aqui que linda que tá também, ó. Ó, essa aqui lindeza, ó. Essa aqui eu quero botar um pau, uma madeira, né, redonda. E ela botar, cortar um cepo e botar lá em cima. Ó, um banquinho. Essa aqui também tá linda, ó. Guiné. Até no chão, ó. Arruda. Espada de São Jorge. Enorme, ó. Nossa, é o tamanho. E... Comigo ninguém pode. Folhas lindas, ó. Lindas, lindas. Mas já tá apertando aqui, ó. Acho que vou ter que puxar mais pra lá. Por enquanto, é isso aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Mas vale a pena ou não vale? Tem como não ser feliz com tudo isso? Com essa maravilha, essa perfeição que Deus deixou aí pra gente admirar? Tem como não ser feliz, pessoal. Olha que lindeza. Tudo, tudo. Cada detalhe, cada coisinha. Eu amo flor. Folhagem. Animais, criança. E as pessoas mais velhas. Cabelinho branco. Eu acho isso um encanto. Gosto muito de conversar com pessoas assim. A gente aprende muito. Entra, gente. Assim. Tchau.